Tem que ser construído um entendimento para que a matéria possa ser votada ainda esse ano no segundo turno. Eu tomara que prospere o entendimento e que se possa chegar a uma mediação onde se atenda esse clamor público de maior transparência, mas que se preserve também, e eu sou defensor, prerrogativas que são só do Senado, porque a Câmara dos Deputados tem as suas, mas o Senado Federal do Brasil, como por exemplo, votar autoridades, é uma prerrogativa do Senado Federal e eu penso que o ideal era que fizéssemos uma mediação e tivéssemos um aperfeiçoamento do voto aberto, atendendo o clamor da sociedade, mas preservando também a essência da existência do Senado, que são suas prerrogativas.